Bom, pessoal, mais alguns sistemas para resolver por escalonamento e classificá-los. Então, o primeiro, passando para a forma matricial, 1, 1 e 3, 2, 2 e 6. Como é um sistema mais simples, duas equações, duas encostas, basta zerarmos aquele termo ali. Então, linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Como fica? 1, 1, 3, 0, 0 e 0. O que acontece? Temos duas equações, duas encostas e uma equação. Então, é um sistema possível, porém indeterminado. Indeterminado. Admite infinitas soluções, onde x mais y é igual a 3, igual a 3. x é igual a 3 menos y, ok? Próximo sistema aqui. Vamos passar para a forma matricial. 2 menos 3, 4 e 8. 1 menos 2, 1 e 3. 4 menos 7, 6 e 15. Neste exemplo, acontece uma situação interessante. O número 1, que é muito interessante de ser pivô, ele não está na linha 1, como de costume. Porém, a gente pode trocar linha 2 com linha 1. Essa vai para lá e essa vem para cá. Então, vamos reescrever o sistema realizando tal permutação. Então, vamos colocar a primeira linha lá em cima. Então, fica 1 menos 2, 1 e 3. 2 menos 3, 4 e 8. 4 menos 7, 6 e 15. Ok. Podemos continuar agora com um pouco mais de tranquilidade. Então, para zerar aqui, linha 2 é igual a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E linha 3 é igual a linha 3 menos 4 vezes a linha 1. Vamos realizar as devidas operações. Mantenha a primeira linha, que é 1 menos 2, 1 e 3, 0. Menos 3, mais 4, 1. 4 menos 2, 2. 8 menos 6, 2. 2, 4 menos 4, 0. 0. Menos 7, mais 8. Menos 7, mais 8. Vai dar 1. 6 menos 4, vai dar 2. 15 menos 12, vai ser igual a 3. Certo? Então, vamos, o objetivo é zerar esse número 1 aqui. Então, linha 3 é igual a linha 3 menos a linha 2. Então, a gente reescreve a primeira equação. 1 menos 2, 1 e 3. 0, 1, 2, 2. 0, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Aconteceu aquela situação de novo, né? 0x mais 0y mais 0z é igual a 1. Que é um sistema nessa linha aqui. Sistema impossível. Ele não tem solução. Ok? Obrigado.